Que é agilidade e qualidade do seu supermercado, olha Chegou a Polifrutas E quem vai explicar rapidinho vai ser o Ney O Ney é nosso parceiro aí, vai mostrar rapidinho como liga E como funciona pra você ver a agilidade Fala aí Ney Olá pessoal, tamo junto aí Vamos mostrar pra você ver como funciona a ligação da Polifrutas É uma máquina simples de se ligar, de se usar Qualquer pessoa pode colocar ela Ligou Tá ligado, já pode, já tá em uso Que é o sensor de liga, de cor, de emergência De cor, que é o sensor de NR12 Diego, você agora, solta aí E olha que bacana a praticidade dessa máquina Gente, olha lá Chegou, segue ela ali agora Olha aí, olha aí Aí, corre e bota Olha que bacana Bacana, nossa cebola já tá pronta É coisa rápida e prática pra você Gente, não se preocupe em decoração A parceria que dá certo Valeu, Rodrigão Tamo junto, gente Bacana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau